Se alguém pudesse ser um cibonê, boiando a flor do sol Se alguém, seu arquipélago, seu rei, seu golfo e seu farol Captar-se a cor das cores da razão, do sal da vida Talvez chegasse a ler o que este amor tem como lei Se alguém judeu e orubá, me sei tudo Reina diáspora Abrisse as suas asas sobre o mundo sem ter nem precisar E o mundo abrisse já por sua vez Não é bem talvez em flor que se desvela o que este amor Tua boca brilhando, boca de mulher, nem mel, nem mentira O que ela me fez sofrer, o que ela me deu de prazer, que de mim ninguém tira Carne da palavra, carne do silêncio, minha paz e minha ira Boca, tua boca, tua boca, tua boca, cala minha boca Se alguém cantasse mais do que ninguém, do que o silêncio e o grito Mais íntimo e remoto, perto ou além, mais feio e mais bonito Se alguém pudesse erguer o seu Gilgal em Betania Que anjo exterminador tem como guia o deste amor Se alguém, em algum bolero, em algum som, perdesse a máscara E achasse verdadeiro e muito bom o que não passará Dim, dim, a lua brilharia mais no céu da ilha E a luz da maravilha e a luz do amor sobre este amor E a luz da maravilha e a luz do amor